Bem, ontem teve audiência pública na Câmara Municipal para discutir a proposta de alteração do passe livre aqui em Londrina. A expectativa agora é que o projeto entre em votação no mês que vem. A segurança foi reforçada. Guarda Municipal, Polícia Militar e Seguranças Privados estavam na entrada e nos corredores da Câmara. Uma medida de precaução, mas eles não tiveram muito trabalho. Cerca de 70 pessoas participaram da audiência pública, que transcorreu normalmente. A reunião foi para debater a proposta que altera a lei do passe livre. Quando nos foi apresentado pela gestão anterior, prefeito Kireff, nos foi dito que as contas do município suportaria. O prefeito Marcelo Bellinati apresenta um outro cenário, uma outra situação. E nós, da forma como fizemos um grande debate para aceitar o projeto e votar o projeto, também estamos fazendo agora. Atualmente, cerca de 30 mil estudantes têm direito ao benefício do passe livre, o que custa ao município cerca de 33 milhões de reais todos os anos. Com a proposta, esse gasto seria reduzido para 21 milhões de reais, uma economia que ajudaria a equilibrar as contas da prefeitura. O passe livre integral ficaria mantido para os alunos do ensino fundamental e médio. Crianças e adolescentes em situação de pobreza também teriam direito. Mas, se aprovada, cerca de 5 mil estudantes passariam a pagar 50% da tarifa, entre eles, alunos do ensino técnico e superior de pré-vestibular e de pós-graduação. Houve muita desinformação dizendo que o programa iria acabar, que o transporte gratuito não haveria mais em Londrina, o que não é verídico. Na verdade, o que se busca é fazer uma equação justa, ou seja, garantindo que o programa seja mantido para aqueles que efetivamente não têm condições de pagar e aqueles que, porventura, têm uma renda um pouco maior nessas quatro modalidades, que é o ensino pré-vestibular, o ensino profissionalizante, o técnico profissionalizante, o ensino superior e pós-graduação, que eles tenham garantido o direito a 50%. Para esta aluna da UEL, a proposta pode comprometer os estudos de muitos universitários. E ela vai ainda mais longe. Pede a estatização do transporte público em Londrina. Porque daí retiraria o lucro da empresa e colocaria o serviço de transporte a serviço da população mesmo que usa. Porque hoje ele só atende a questão do patrão, do empresário, que é o lucro, não a questão dos usuários. Todos os documentos e sugestões apresentados na audiência pública serão analisados pelos vereadores e podem ou não se transformar em emendas. As propostas podem ser levadas ao setor de protocolo da Câmara até às 19h desta terça-feira. O projeto está tramitando já há algum tempo, realmente, e estava aguardando esta audiência. Acredito que, a partir de agora, ele está pronto para ser votado e deve vir para a votação nas próximas sessões. Eu acredito que no início, na primeira quinzena do mês de outubro.